Transcrição e Legendas Pedro Negri Temporada 2013, você não está vendo as imagens da corrida porque a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, é detentora das imagens e nós não temos permissão para transmitir essas imagens até você. Mas aqui vai o comentário de Reinaldo Cruz, que entende um pouquinho de automobilismo. Não fui corredor, mas acompanho sempre as temporadas. Em 2013, os pneus estão fazendo a diferença na Fórmula 1. E na Espanha, no GP de Barcelona, onde os vencedores são sempre aqueles que largam na primeira fila, Fernando Alonso conseguiu contrariar essa estatística, assim como também o piloto brasileiro Felipe Massa, que foi punido e largou na nona posição e acabou chegando em terceiro. Fernando Alonso e a Ferrari mostram que estão na briga pelo campeonato de 2013 e que a coisa não será assim. Sopinha no mel para Sebastian Vettel. Outra surpresa desta corrida, surpresa entre aspas, porque há 21 corridas o piloto está chegando entre os três primeiros. Trata-se do finlandês Kimi Raikkonen, que largou bem e se manteve ali entre as primeiras posições durante toda a corrida. É um piloto que também está na briga para conquistar o campeonato de 2013. Sebastian Vettel, que não frequentou o pódio em Barcelona, segue a sua sina não se dando bem na terra de Fernando Alonso, mas Vettel ainda é o grande favorito para conquistar o campeonato de 2013. Fique comigo na QBTV e nos canais parceiros, que você vai ficar bem informado sobre a temporada 2013 da Fórmula 1. Tranquilo e calmo. Leio hoje. Leio hoje.